Acabamos de inaugurar a Havan Londrina Centro. Moderna, surpreendente, sem comparação. Localizada na Rua Benjamim Constante, próximo ao Terminal Urbano, no coração da cidade. Um complexo com mais de 27 mil metros quadrados, com estacionamento e área de alimentação. Aberta de segunda a sábado das 9h às 21h e domingos e feriados das 10h às 20h. Havan Londrina Centro. Venha visitar, você vai se apaixonar. Havan Londrina Centro.